Começando mais um vídeo aqui, dessa vez para mostrar um monte de coisa que eu tenho para instalar no Defender Para quem acha que eu não uso mais o Defender, que eu não ligo mais para ele e tal, está enganado Inclusive acho que é o carro que eu mais uso Eu tenho uma série de coisas para instalar nele, tenho coisas já instaladas, que é fenomenal E eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo Desde mola para embreagem, até minha nova barraca de teto Então vamos lá, começando pela mola Cara, a Madman Brasil, traz coisas da Madman da África do Sul e também traz coisas da Inglaterra para a Defender O Madman eu tenho no carro, já tem vídeo aqui no canal, é um aparelho de monitoramento do motor inteiro Temperatura, sensor de EGT, voltagem, inclinômetro, enfim, tem um monte de coisa O modelo novo tem RPM, pressão de turbo, pressão de óleo, pressão de tudo que você imaginar Ele controla ali, só que eles trazem outras soluções para a Defender também Como é o caso dessa mola aqui, cara Que ela alivia o peso do pedal de embreagem 40, 45% É simples demais, olha, é uma mola E ela já vem com as buchinhas, que você está vendo aí nas imagens Para colocar ali no sistema Segundo os vídeos que eu vi, realmente funciona Realmente funciona, tem diversos vídeos aí da galera da Inglaterra Que é a terra dos Defender, né? E me disseram que leva uma meia horinha, vai? Para estar totalmente instalado Também da Madman Você está vendo os links aí e tal? Vou deixar todos os links aí Essa iluminação interna do Defender, cara Ai, derrubei aqui A luz de cortesia aqui do painel Eu vou substituir por essa daqui Que ela tem um LED vermelho e um LED branco E aí você regula, né? Se você quer que abra ou não com a porta Se você quer que fique sempre off e tal E você regula aqui entre luz branca e luz vermelha Se você tem uma headlamp Aquelas de alpinismo e tal Aí ela provavelmente tem uma lâmpada vermelha também Por quê? A lâmpada vermelha, além de atrair menos mosca Mosquito, pernilongo, essas coisas Você acende ela, cara Num camping, num lugar escuro Você enxerga tudo que você precisa Você tem visão boa com a luz vermelha E na hora que você apaga Você não está com a pupila dilatada, sabe? Quando você sai de um lugar muito claro E entra num lugar escuro E você não enxerga mais Não acontece isso Então você usa a luz vermelha e tal Mexeu no seu equipamento Está ali dentro do carro e tal E saiu pro escuro Você continua enxergando Você está dirigindo numa estrada Acende a luz vermelha Não atrapalha em nada Você vai enxergar o que você precisa dentro do carro A hora que você apagar Você continua enxergando a estrada perfeitamente Só que eu vacilei, cara Eu devia ter adquirido dois desses Um pra luz de cortesia aqui do meio E outro pra traseira, né? Está aí, ó Vou botar esse daqui na do meio Aqui na do passageiro Pela importância de usar a luz vermelha Enquanto está dirigindo à noite na estrada E não perder essa capacidade de enxergar no escuro Que a luz branca e a luz amarela causam Isso aqui é bem legal E esse é facinho de instalar Não tem... É pro gameplay, ó A instalação já vem certinho Não tem nada demais O que mais que eu tenho aqui? Ah! Tem isso aqui também, ó Também da Madman É uma peça, cara Isso aqui, ó Não sei se dá pra ver No B-Roll aí você está vendo melhor, né? Uma peça de alumínio também e tal Pra que que serve isso daqui? Tira aquele efeito do câmbio do Defender Do manete do câmbio aqui Da alavanca de câmbio De ter que fazer Jogar lá longe Jogar longe Aquele efeito de caminhão, sabe? Deixa mais justo Deixa mais curto o engate das marchas E mais preciso E eu testei isso no carro do André Pitty O André Pitty tem isso no carro dele Aquele dos 500 mil quilômetros Se você está ligado aqui no canal Você assistiu Cara, eu testei no carro dele Falei André, que que esse câmbio Seu justinho assim Ele tem exatamente isso No câmbio dele Eu falei Ah, preciso pôr no meu Preciso pôr no meu Aí já fui atrás E vou colocar também Mas isso já dá mais trabalho Pelo que eu vi na internet Os ingleses instalando ali e tal Não é um negócio tão simples assim Vai levar algumas horinhas Tem que ter um certo material ali e tal Eu vou fazer um vídeo aqui no canal De toda a instalação dessas coisas Inclusive disso aqui, ó Isso aqui, cara É uma soleira Da quinta porta do Defender Ali atrás Quem sabe tem a borracha ali, né Do acabamento E a porta vem e fecha aqui Só que essa aqui, ó Ela tem graduação Em centímetros Então ela serve como régua Serve como trena E já fica ali atrás Então ela tem dupla função Funciona de soleira E já tem trena também Igual aqueles caminhões de Marcenaria De pedreiro americano e tal Achei bem legal isso daqui, cara Isso aqui é do Fabrico Do Fabrício Da Fabrico 4x4 A Fabrico 4x4 Eu já fiz um monte de coisa Tem bastante coisa no meu carro Inclusive No Defender O cara é um artista mesmo Isso aqui é uma peça bem feita, velho Gravada laser aqui, ó Muito legal Mas Eu não vou instalar tudo isso hoje Vou fazer um vídeo depois De instalação disso Eu quero te mostrar, cara A nova cozinha do Defender E a nova... Que nem é tão do Defender Assim eu vou te mostrar o porquê Mas a nova barraca sim É do Defender Vem comigo Tá aqui a cozinha nova Do Defender Uma Chuck Box Esse tipo de cozinha Se chama Chuck Box Pode procurar na internet aí Essa aqui é da Max Camping, cara Eu conheci o Felipe Dono da Max Camping Na Fena Jeep Na última Fena Jeep De 2022 A de 2023 não teve ainda E eu fiquei encantado Com o produto dele, cara Olha que solução legal Eu posso usar na SW4 Posso usar no Defender Posso usar no Série 1 Posso usar aqui em casa No quintal, inclusive Ó, você abre Já tem uma bancada aqui E aqui tem a cozinha, ó Olha que beleza, cara Um fogão da Nautica Já é feito pro Duoceramic Ou pro Frontier Ou Fronteira Eu não sei qual é o nome dele Se é em português Já fica tudo aqui, cara Aqui tem a gavetinha, ó Pra talher Pra umas coisinhas Que você queira colocar Aqui Guarda Panela Aiada As coisas maiores E tudo mais Água potável Água servida Que é a que entra pelo ralo E aqui, ó Uma torneira, cara De motorhome Que com carregamento USB Você não precisa ligar nada Na tomada aqui, ó Ela já tem bateria interna Então você aperta aqui, ó USB Olha que beleza Vocês estão vendo o Kaze ali Olha o Kaze explorando a... E ainda tem luz, cara Olha que beleza Luz branca Luz amarela Amarela com branca Que fica mais forte E detalhe Você tira Além dela ter regulagem, né Se você quiser deixar ela mais pra cima Mais pra baixo E tal Ela é magnética Aqui atrás Então você pode ainda colocar aqui, ó Pra pegar a tua bancada Você pode colocar O que eu achei prático É que eu coloco no bagageiro do Defender, cara Então eu ilumino Tudo ali Inclusive embaixo do todo Vou lá, tal E ela também carrega Por USB Aqui, ó Tem entrada aqui Tudo tranquilo Conectou Ligou no USB Pode ligar naquela No enxufe ali do celular Ou no... Enfim No notebook Você carrega ela Cara Praticidade total Essa cozinha aqui E vai ser muito utilizada Fechando a cozinha Ah, e tem o... Os porta-tempero aqui, né Tem cinco porta-tempero, ó Olha que beleza Fechando a cozinha Bom, vamos embora Resolvido Tem alça lateral Vamos lá mostrar a barraca de teto Eu já tava indo embora Sem falar o melhor de tudo isso Eu conversei com o Felipe Da Max Camping E ele vai dar um desconto De cem reais Pra quem comprar a cozinha No site dele Usando o cupom de desconto Serial Trippers Com dois P's Tá aparecendo escrito Aqui embaixo O link do site da Max Camping Tá aqui na... Na descrição do vídeo E também no primeiro comentário Fixo ali, cara Então aproveita Cem reais De desconto Pra ter essa cozinha aqui Eu ainda vou fazer um vídeo dela Usando, cozinhando A Camilinha que tá filmando aí A Mila Cozinha muito E nós vamos fazer Excelentes receitas nela ainda Então aproveita o desconto Que, ó É um produto que vale a pena Eu gostei demais Então tá aí Senhoras e senhores Depois de um ano Sem barraca de teto Eis que voltei A ter barraca de teto Não é o carro Pelo menos nesse carro Não é mesmo? Essa daí é uma barraca Tully Ayer Ou Ayer Eu acho que é Ayer Que se diz Porque de ontem De espanhol Uma barraca pra casal Bem interessante Pra quem não sabe Ou não lembra A Tully Comprou a Tepui Que era uma empresa Norte-americana Lembra? Dos Estados Unidos A Tepui Todo mundo usava Tepui Nos Estados Unidos Era barraca da moda E tal E aí a Tully Foi lá e comprou Mas isso já faz uns Três anos E agora a Tully Tá querendo Entrar nesse mercado Aqui no Brasil Também Nos Estados Unidos Já é mais do que consolidada E o que eu tenho a dizer É que essa daqui É a versão de entrada Das barracas da Tully É a mais simples Galera fala Custa 30 mil E tal Não É aquela top Master Blaster Não sei o que Que custa 29 pau Essa aqui é 14 e 300 Eu acho Eu vou deixar o link dela Aqui com todas as Especificações É a segunda vez Que eu monto ela Eu montei uma vez E agora essa daqui Pra mostrar pra vocês Ainda não peguei a manha Da sequência certa De montar e desmontar ela Cada barraca Tem uma sequência Diferente da outra Quem acampa aí Sabe disso Mas é uma barraca Com um excelente Acabamento As coisas são Primorosamente Costuradas Feitas Cortadas Sabe Tudo com esmero Até o material Da capa É uma borracha É um material Emborrachado Não é um plástico É uma borracha Muito boa É uma barraca Completa E a Thule Ainda tá trazendo Diversas coisas Anexo Coisa pra colocar Embaixo do colchão Anticondensação Ah e falando em Anticondensação Uma coisa que me agradou Muito nela Foi que ela tem Teto duplo E uma distância Bem longa Um teto do outro E o teto interno Dá pra você Deixar ele na tela Que faz circular Bastante o ar quente O ar quente Que sai pra cima Aí pega Umidade Bate no teto Corre pras laterais Que é o ideal De uma barraca E ela ainda tem Os respiros Um nessa lateral Outro nessa lateral Aqui Lá no topo Que faz o ar úmido E quente Também sair da barraca Excelente isso Ainda não acampeia Em situação de umidade E calor com ela Mas tudo indica Que é uma barraca Com pouca Com pouca condensação Nem de frio Porque é o frio Que a hora que Bom Eu já expliquei isso Num vídeo Tem aqui Vou deixar aqui Num card Explicando um vídeo Só sobre condensação De barraca Assiste lá Que é interessante E talvez sua barraca Esteja condensando Por tua culpa A altura Que você quer Que fique A estrutura Lá de fora Para aumentar Ou diminuir A distância Aqui da tela Para o sobreteto E você pode fechar Então você pode deixar Na tela Pode deixar No tecido E o outro tecido Ou só tela E tecido Ou sem a parte De cima Também Então ela é muito Ventilada Então ela é muito ventilada Está aí É uma cama Queen size Mais ou menos Com esses lugares Para colocar aqui Colocar aqui Outra aqui Bolsinhas Bolsinhas mil Eles vendem também Um monte de acessório Cara Aqui por exemplo Tem uma bandeja Que encaixa aqui E você consegue Ficar com uma mesa Aqui Então Dá para você conversar Com a sua mulher Aqui Comer Numa situação de frio Deixar notebook Para assistir série Esse tipo de coisa Tem um monte de acessório Na verdade Um monte Um monte Aqui ó Aqui é tudo Os fechinhos aqui né Como fashion Tem aqui também Tudo bem bonitinho Bem acabado Sabe O acabamento Da barraca É É bem Bem refinado Gostei bastante disso Varetas de alumínio Já com a borrachinha Aqui ó Quem tem barraca Sabe a importância Dessa varetinha Porque a água cai Da chuva Sem essa borrachinha Ela escorre lá E vai lá Para dentro da barraca E essa borrachinha aqui Essa simples borrachinha Resolve isso Todas as varetas tem Uma coisa curiosa É que aqui Logo na entrada Na porta Fica essa bolsa aqui Tá vendo Um zíper aqui Você guarda Todas as varetas Da barraca aqui Não precisa ficar Levando para dentro do carro Nem largando solta Dentro da barraca Ó aqui ó Que eu falei A diferença A diferença de altura Para o sobreteto Tá vendo Tudo isso daqui É área de respiro Se você abre A porta aqui em cima Tá vendo Aqui a porta Que você abre Você pode ficar sem isso Também e tomar chuva Mas isso Esse azul Aumenta Aumenta a Impermeabilidade Da barraca Mas olha que legal Isso É uma distância Muito boa De sobreteto Essa circulação De ar aqui em cima Com certeza Torna a barraca Mais fresca Ainda mais Com todas Essas aberturas Amplas Que ela tem aqui Todas teladas Todas tem tela Aliás Uma coisa Interessantíssima Das janelas É o seguinte Jovens Parece óbvio Mas Muitas vezes Não Acho que é a primeira barraca Que eu vejo assim Inclusive A parte Que veda A parte impermeável Ela é pra dentro E a tela Mosquiteiro É pra fora Ou seja Quando você quer Abrir a janela Pra circular Você não tem que abrir A tela mosquiteiro Pra abrir a parte Impermeável E depois Fechar Porque daí Entra perdi longo Entra não sei o que Entendeu Você só abre A parte de dentro A parte de dentro Fica a tela Já tá Com a tela mosquiteiro Entendeu Isso é um pontaço Positivo Pra essa barraca Tela mosquiteiro Pra fora E a parte impermeável Que protege mesmo Que fecha a janela Pra dentro Ponto pra barraca Uma coisa que eu senti falta Que eu ainda não vi Se tem aqui Que eu ainda não abri Todas as coisas dela E tudo mais É a cinta Sabe aquela cinta Que prende ali E vem até aqui Pra você usar Como um apoio Aqui na hora de subir Descer a escada Isso eu senti falta É uma coisa de segurança Até né Você vai cair pra trás Você segura aqui E não cai pra trás Mas enfim cara É uma belíssima barraca Com belíssimo espaço Que vai acompanhar Eu e a Mila Em muitas viagens E o casé fresco Dorme aqui com a gente Também Mas tá tudo bem E uma coisa que eu achei Sensacional É o seguinte Se você olhar Ela tem um zíper aqui Tá vendo Na volta inteira E eu acho Que isso é pra tirar Pra lavar a barraca Porque eu abri o zíper inteiro Ela sai inteira Fica só estrutura metálica Todo tecido sai Todo tecido sai Fica a tábua E a estrutura metálica Eu não sei se pode Pôr na máquina Tal Eu ainda não li o manual Dela Tá vendo Olha o tecido Que bom Eu ainda não li o manual Dela sobre isso Mas Se você puder tirar Isso aqui pra lavar E passar numa buchinha Tal em casa Depois Fora daqui De cima do carro De ter que abrir E tudo mais É uma vantagem gigantesca Uma bela vantagem Olha isso Tem o zíper aqui Sensacional Esse é mais um pontaço A favor da Thule Uma outra coisa Que me chamou demais Atenção nessa barraca Foi o peso dela Cara Só 45 quilos Segundo o que consta No site E eu olhei a caixa ali Que eu peguei ela Na fábrica Na caixa Que tem que vir o peso certo Porque tá pagando Importação e tudo mais Tá 50 quilos Com o peso da caixa Então Não tá mentindo O peso Entendeu Realmente É uma barraca leve Nota-se Eu fui na fábrica Peguei a barraca E coloquei no Guanaco Porque eu tava lá Que o Guanaco Eu trabalho E depois vim pra Jaraguá E instalei no Defender Que é onde ela vai ficar E também depois Na minha carretinha militar Lá O dia que eu terminar a carreta Mas E fiz essa instalação Da barraca no Varone Que instala diversos tipos De barraca E duas pessoas Que carregaram a barraca lá Sem ver o comentário Uma da outra Falaram Meu Que barraca leve E ela realmente é leve Uma coisa que Quem tem barraca de teto Vai saber Do que eu tô falando É o seguinte A hora que você passa Numa lombada Mesmo que devagar O eixo de trás Passou o carro Dá aquela sentada Você sente o peso Da barraca nesse momento Essa daqui Você sente também Óbvio Tem 45 quilos Em cima do carro ali Mas é muito menos Do que a antiga Que eu tinha Então assim A leveza dela Foi outra coisa Que me chamou a atenção Também Enfim É uma marca mundial Se eu precisar De assistência no Chile Se eu precisar De assistência Em outros países Eu tenho E tá aí Eu vou fazer um vídeo Completão dela ainda Quero testar mais Me acostumar com ela Pra ver quais são As reais dificuldades E facilidades Pra ver direito Testar né Antes de falar Mas tá aí De volta A Defender A Defender passou A ser um carro Mais de lazer Pra mim E no fim Tava fazendo falta Porque eu viajava Com o amigo O amigo tinha que ficar Numa barraca de chão Porque eu tava Dormindo dentro dela E por ser um carro De lazer E não exclusivamente Ou prioritariamente De trabalho Como era antigamente A Mila também Passou a viajar Mais comigo Nesse carro Então acaba que Um casal Tem mais espaço Numa barraca de teto Do que dentro do carro Do jeito que é o meu Dá pra ter mais espaço Dentro Dependendo do jeito Que você montar Por dentro O seu Defender Ou um outro carro seu Mas enfim Uma barraca simples Aparentemente Mesmo sem ter as manhas Ela é fácil de montar Fácil de desmontar Bons materiais E é isso Beleza? Pretendo trazer um review Completo dela Aqui pra vocês Mas por enquanto Vou testar Antes de falar qualquer coisa Pra não falar bobagem Beleza? Essas são as novidades Do Defender Se você ainda não é inscrito Num canal Inscreva-se Cara E também confere Aqui no link Da descrição Nosso calendário De expedições Quem sabe você faz Uma expedição 4x4 com a gente Não é mesmo? Vamos viajar Porque o mundo é nosso Falou!